Ela abre tudo na ponta, ela aqui que ela abre tudo na ponta Ela abre tudo na ponta, ela aqui que ela abre tudo na ponta Ela abre tudo na ponta, ela aqui que ela abre tudo na ponta Hoje aqui no baile, vai começar o Zé de é de verdade Ela trava tudo na ponta, ela quica Ela abre tudo na ponta, ela quica Ela abre tudo na ponta, ela abre tudo na ponta, ela quica 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 Balançadinha, falando em festa É aqui no baile mesmo G2 Deep Namix Ae, é NB, meu DJ Matheus Trindade Vai começar a putaria, porra Marcelado Planeci um assalto peco Planeci um assalto foco Marbalinho sou que orou Marbalinho sou que nota nossa tropa El seu com o 7 de tchau, tchau tá nossa tropa El seu com o 7 de tchau, tchau tá dessa tropa Eu sou com certeza de chanjata nessa tropa Eu sou com certeza de chanjata nessa tropa Eu sou com certeza de chanjata nessa tropa Eu sou com certeza de chanjata Ei, mototaz, eu quero que tu me leva Do baile de favela pra dançar na mesa Ei, mototaz, eu quero que tu me leva Do baile de favela pra dançar na mesa Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro direito, vai e eu DJ que agita o pôr Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro direito, vai e eu DJ que faz gostoso Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém G2 Dynamics Dynamics Eu vou comer a mesa, amiga Pultiane Eu vou comer a mesa, amiga Pultiane Eu vou dançar de lado, vou comer a mesa, amiga Pultiane Eu vou comer a mesa, se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém G2 Dynamics Aê, é ele, Mê, Mê E quem bateu o trindade, vai começar a putaria, porra Com o meu café, beijo nas crianças, coisa da mulher Tudo isso foi de graça, não A vida é de boa, não é preciso de muito pra ser de emoção Só preciso ver o dinheiro pra comprar um é O lotim das crianças no módulo da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso ver o dinheiro pra comprar um é O lotim das crianças no módulo da mulher G2 DINAMIKS Sobe, desce, desce e sobe G2 Dinâmicas Ae, é NB, é NB, que tem Matheus de idade, vai começar a putaria, porra Ela quer fazer amor, quer topar a noite inteira Ita, 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 Ita people are alright Carcadinha me é da voz na noite inteira Ita, 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 Ita people are you Amor, quer topar a noite inteira Ita, 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 Ita eita 24 horas pra nove anos, na paz a noite inteira Ita, 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 Caralho Olha o tapar de quarenta cantando velho firme, cantando velho firme, no ar Olha o tapar de quarenta cantando velho firme, na borrula Essa danção é fácil, briga em nove parada Pra que eu amo no juígo Vem na minha pousada Faixa a misagem a vida Ela quer causada Vem lá de quatro Choga, choga, choga Choga, choga Choga, choga, choga Choga, choga, choga G2, que na mix De Dynamics De Dynamics 24 horas Que a boca A noite inteira Eta, eta, eta Eta, eta 24 horas Da novinha Canta voz A noite inteira Eta, eta, eta Eta, 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 eta Alô mulherada Que? Que? Que bolete? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá G2 De Dynamics Ae, é ele Meme DJ Matheus Trindade Vai começar a putaria, porra E aí, suba E aí, suba E aí E aí E aí A minha sapatinha me pede que eu te dou A minha sapatinha me pede que eu te dou Se quente e ele toma na ponta dessa lovinha Sequence ele toma, toma na fruta. Desça a rovinha, toma. Sequence ele toma, 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 toma. Sequence ele toma, to toma, 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 DIABLO POTRUMA CHEOFcha EVAS DEMALICS DEMALICS Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí